A produção industrial de Itália caiu em fevereiro 0,7%. Os números superam as previsões e é a maior queda desde novembro de 2009. Na Alemanha, a produção afundou 1,3%, já em França cresceu 0,3%. Os três países representam dois terços da produção industrial da zona euro e os números indicam dificuldades acrescidas para a economia europeia.